E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou tentar, porque se eu consigo ir até os mole da barra de bicicleta com o pneu meio que furado Tanto que eu vou passar num posto pra encher o pneu Mas vamos ver, né, como é que dá Pronto, agora eu tô calibrado, saí do posto e vou pra barra Chegamos no cassino, na praia Uh, she say she love me, but all we do now is fucking fight Man, I just pull them draws over like they runnin' lights I gotta cut my phone off like I'm on a flight Cause if I don't, she gonna check it like I'm paranoid I want you, I want you To turn up on me every night When I see, when I see Better recognize when I see I really want you, you, you Hit the club for you, you, you Light skin guys, new Pois bem, chegamos no fim Lá da ponta até aqui São 4km de bicicleta da ponta Desde quando eu entrei os mole até aqui Minha bicicleta eu deixei lá, eu vou subir Vou subir aqui Música Bom, agora estamos aqui na ponta No máximo que dá pra chegar dos moros da barra E eu queria dizer pra vocês que Alguém tem algum sonho Alguma coisa, eu tô aqui nesse Paraíso, dá pra dizer, da minha cidade E se alguém tem algum sonho, corre atrás dele Coisas simples Pode parecer difícil pra alguns Porém, tudo que é difícil se consegue É difícil chegar aqui de bicicleta de onde eu saí Mas, tudo que se tenta Não se desiste Se consegue, eu podia ter desistido lá no início Que cansa Mas não, eu tô aqui nesse sol Se quer alguma coisa Corre atrás, não desiste Que consegue tudo que tu quiser E é isso Vamos voltar? Música Música Eu errei, mas tá tudo bem Inscreve-me no canal de Estreiro Branco Inscreve-me no canal de Estreiro Branco